Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre mais sinais de autismo em bebês. O que as últimas pesquisas têm trazido como observações importantes para se fazer em crianças bem pequenininhas. Muita gente me manda mensagens dizendo que identifica alguns sinais de atraso em seus filhos pequenos, com meses de idade e que leva os seus bebês em médicos, em pediatras ou em terapeutas que dizem para esperar que cada criança tem seu tempo e às vezes falam que a mãe que é preocupada demais, que a mãe que está vendo coisas na criança. E as mães sentem que tem alguma coisa alterada, alguma coisa ali que não vai muito bem, porque as mães são as primeiras a perceber, mas fica todo mundo em volta falando que ela está doida, que essa criança imagina, olha que bonitinha, olha como é espertinha, mas a mãe percebe que tem alguma coisa ali de diferente. Então, quais são os sinais que nós precisamos observar e como estimular para a gente tentar potencializar e ganhos e acelerar um pouquinho esse desenvolvimento para que essa criança não tenha tanto atraso ou que a gente consiga recuperar um pouco desse desenvolvimento da criança. O primeiro sinal clássico é a imitação, o quanto esse bebê corresponde às gracinhas dos pais. Então, quando vocês ensinam o bebê a piscar ou a colocar a linguinha para fora ou a fazer tchau, desde pequenininhos os nenéns já têm ativação na área do córtex motor relacionada à imitação, que a gente relaciona também a neurônios espelho aí, né? Então, bebês tendem, de maneira bem precoce, bem rudimentar, a imitar alguns comportamentos dos pais. Quando colocam a língua para fora, eles tentam fazer também e trocar com os pais essas imitações. Os bebês que têm atraso têm menor atenção social, menor tempo de atenção sustentada nessa interação e, consequentemente, menor resposta à imitação. Um fator muito importante é que com seis meses de idade, as crianças já precisam começar a ter trocas de balbucios. Então, o que é isso? Quando o bebê está lá e começa a fazer alguns sonzinhos que, num primeiro momento, são aleatórios. E eles fazem ba, 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 ba. Quando chega um adulto, começa a imitar, a fazer o sonzinho igual, a criança tende a olhar para o adulto que está interagindo com ele e, quando o adulto para de fazer a imitação, de fazer os mesmos sons, a criança começa. Quando a criança para, o adulto começa. Quando o adulto para, a criança reinicia. Então, fica uma troca de balbucios. As crianças fazem ba, 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 o adulto corresponde, faz ba, 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 ba. Quando param, as crianças tendem a fazer novamente. Essa troca é muito importante e ela é um pré-requisito, já o início do comportamento verbal. Depois, com um ano, as crianças já precisam falar palavrinhas inteiras, prontas. Claro que, de uma maneira ainda, como um bebê, mas precisam falar mamã, tete, aga, pra água, carro, pra carro. Já precisam falar algumas palavrinhas com a função de se comunicar com um ano de idade. Só que isso não vai acontecer se ela não tiver aprendido a trocar balbucios e aprendido a modelar o comportamento verbal através da interação com os pais. Os bebês com autismo também têm uma frequência elevada de movimentos repetitivos. Então, todos os bebês olham para os próprios dedinhos. Mas os bebês com autismo tendem a ficar mais tempo engajados, olhando seus dedinhos ou olhando movimentos repetitivos, buscando brilhos e ângulos de luz, buscando algumas folhinhas que se mexem repetidamente lá fora. dando mais atenção para essas coisas, para objetos, para ângulos, para brilhos e para luzes, do que para pessoas, do que para a interação com os pais. É muito comum os pais ficarem buscando checklists para ver se sim ou se não, se a criança faz ou não faz. E esse é um grande erro, porque as crianças, mesmo com autismo, também interagem um pouco. O bebê com autismo faz menos interações e menos trocas compartilhadas. Faz menos atenção conjunta. Ele tende a não mostrar as coisas para os pais. Eles pegam uma coisa e ficam se autoestimulando com aquele movimento, com aquela ação. Ao invés de compartilhar com os pais, olhar para os pais para ver as reações deles, entregar para os pais para eles também curtirem aquilo. Se você reconhece alguns desses sintomas no seu bebê, não significa que ele tenha autismo. Não significa que ele tenha algum atraso no desenvolvimento. Mas servem de sinais de alerta para você mudar um pouquinho a conduta e a forma de estimular, porque talvez a sua criança aprenda de outro jeito. E se você identifica e reconhece, procura logo um profissional especializado ou uma intervenção especializada, porque todos os médicos falam para os pais, ah, espera até 3 anos de idade. Só que com 3 anos de idade, esse cérebro já está muito mais velho. E quanto mais novinhos, melhor a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de aprender coisas novas, de fazer caminhos e conexões que mesmo que ele não tenha, ele pode aprender, ele pode ser modelado a ter. Por isso que é tão importante a gente martela tanto na ideia de intervenção precoce. Se seu filho não atinge os marcadores do desenvolvimento que são esperados para a idade, corre para a intervenção precoce. Por que as pessoas preferem, os profissionais preferem esperar até os 3 anos para dar o diagnóstico ou para mandar para a intervenção? Porque com 3 anos os sinais já são muito óbvios de atraso. Se uma criança com 3 anos já começa desde os 6 meses de idade a não atingir os marcadores esperados e começam a acumular atraso, quando chega com 3 anos está um estrago imenso. E é mais seguro para eles darem o diagnóstico com laudo, com carimbo, com assinatura. Mas nós não podemos esperar para fazer a estimulação, mesmo que sem diagnóstico. Eu entendo as mães que veem sinais, mas que daí elas tentam conversar com o marido ou tentam conversar com as amigas ou com as mães delas, com as avós das crianças, e falam, olha, está vendo? Ele não olha muito quando eu chamo o nome dele, ele não olha muito para mim. Mas a criança com atraso, a criança com autismo, não é que ela é incapaz de fazer esse tipo de contato, é que ela faz um pouco menos do que deveria. Então não adianta você ficar buscando, você que está ouvindo aí da sua filha ou da sua esposa, ou ouvindo de alguém que tem alguma coisa estranha, não adianta você ficar procurando se a criança faz sim ou não, se ela nunca faz. Mas ele já olhou para mim, ele já interagiu comigo. Sim, crianças com autismo também olham, também interagem. O que a gente precisa é não deixar atrasar, não deixar fugir dos marcadores biológicos, não deixar tudo que eu falei no começo do vídeo, fica para trás. Se não está atingindo, precisa sim fazer intervenção imediata. No vídeo de quinta-feira, às 11 horas aqui no canal, eu vou falar então sobre como estimular bebês, como fazer se você reconhece um pouco desses três atrasos, imitação, contato visual pouco, pouca interação, e troca de balbucios que ainda não aconteceu. Como que vocês podem estimular esses bebês a fazerem isso? Se vocês conhecem pais que precisam ser ajudados com essas dicas, compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!